Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar a decoração de um bolo feminino de dois andares. Aí, eu tenho um bolo de 24 cm de diâmetro, por mais ou menos uns 11 cm de altura, e o bolo de cima vai ser um bolo de 15 cm de diâmetro. E no total, esse bolo rende em média 40 fatias, sendo que o de baixo rende mais ou menos 30 fatias e o de cima 10 fatias. Então, eu começo decorando primeiro o bolo de baixo, e sempre, como vocês veem aqui nos meus vídeos, né, eu faço uma pequena blindagem com cobertura fracionada, pura mesmo, eu não faço ganache, não adiciono creme de leite nem água na cobertura fracionada. Eu derreto apenas a cobertura, eu uso a meio amargo, e aplico diretamente no bolo, sem adicionar outro ingrediente. Aí, eu deixo secar, né, seca bem rapidinho, e depois eu já vou colocando o chantinho. Pra fazer esse tom de verde, eu só coloquei um pouquinho de verde folha, só assim, aos poucos, uma, duas gotinhas, pra ficar nesse tom de verde bem clarinho. Então, eu vou alisando aí o bolo, e quando ficam esses espaços aí no chantinho, eu vou preenchendo com mais, e vou alisando. Também aparecem algumas bolhas, e aí eu já estouro as bolhas, né, e vou preenchendo com mais chantinho também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Fiz essas ondinhas com aquela espátula que vocês viram, agora eu estou fazendo as quinas, e já vou começar a fazer a estrutura nesse bolo aí de baixo, usando canudos, né. Aí eu estou usando esses canudos pra milkshake, né, mas você pode usar também aqueles canudos de pega-balão, tá bom? Então, aí eu faço essa estrutura e depois já começo a decorar o bolo de cima. Lembrando que nesse bolinho aí que eu estou decorando agora, tem um disco de isopor embaixo dele, né, com furo central, onde eu vou colocar em cima do primeiro bolo que eu decorei, que aqui ele tem um caninho central, né, como vocês viram, e serve justamente pra poder passar por dentro do disco de isopor que está embaixo desse bolo aí que eu estou decorando, e ele ficar firme, não ficar sambando em cima do outro na hora do transporte. Terminei de alisar e já vou sobrepor esse bolo num outro. Infelizmente, pessoal, não deu pra gravar, meu braço ficou bem no meio da câmera, e aí não deu pra ver, né, como eu coloquei o bolo em cima do outro, mas tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino bem direitinho como é que eu faço. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem depois desse, tá bom? Agora, eu estou fazendo o mesmo trabalho de ondinhas, né, aí com a espátula, mesmo jeito que eu fiz no bolo de baixo, e agora faço as quinas nesse bolo, e depois já vou começar a fazer as rosas de chantilly. Pra fazer as rosas, eu vou usar dois bicos, os dois bicos são bicos pétala, só que só vai mudar a numeração, um é maior e o outro é menor. Primeiro, eu vou fazer algumas rosas na cor rosa, que eu tingi com cor anti-rosa cereja, bem pouquinho pra ficar um rosa claro. E pra fazer essas rosas, eu estou usando o bico 124, depois eu vou fazer umas rosinhas menores, na cor branca, e vou usar o bico 104, que é um bico menor. Eu acabei não mostrando aqui, mas eu borrifei em todo o bolo, é uma misturinha que eu fiz com pó para decoração, perolado, e um pouco de álcool de cereais. Daí, eu coloco na bombinha e borrifei no bolo todinho, pra dar esse efeito, assim, cintilante, né? Pra dar esse efeito perolado. Coloquei a primeira rosa aí no topo do bolo, e depois já fui fazendo também a rosa menor, né? A rosinha branca com o bico menor. Daí, eu vou colocar também ali perto da primeira rosa, e depois, pessoal, acabou não mostrando aqui. Mas eu fiz uma rosinha bem pequenininha, tipo um botão, pra colocar aí bem na pontinha, aí bem nessa quina que vocês estão vendo. E acabou, pessoal, que o botão escorregou aí, ele não sustentou aí nessa ponta, e acabou caindo no bolo de baixo, como vocês viram aí, depois eu retirei, né? E estou tentando consertar, né? Tentando ajeitar o que danificou aí na lateral do bolo. Borrifei mais um pouco daquela mistura com pó perolado e álcool de cereais, mas mesmo assim, pessoal, eu estava achando que estava muito, muito feio, e eu não queria entregar o bolo dessa forma. Então, não tinha o que fazer, eu tive que retirar as rosas, né, que eu tinha feito, e alisei o bolo de cima novamente, pra poder refazer a decoração. Eu sei, pessoal, que é trabalhoso, e é frustrante também ter que refazer toda a decoração, né? No caso aí, graças a Deus, danificou mesmo só o bolo de cima, mas é melhor ter todo esse trabalho do que entregar um bolo mal feito, né, e o cliente não ficar satisfeito. Então, essa foi a melhor escolha, né, e foi bem rapidinho, eu fiz essa decoração novamente, também fiz as rosas, e graças a Deus, não aconteceu mais nenhum imprevisto. Aí, vocês vão conferir aí, eu não mostrei mais fazendo as rosas, porque eu atrasi um pouco por conta disso, né, e aí também não deu pra gravar mais, mas eu fui aí fazendo as rosas, fui colocando, e no final deu tudo certo, graças a Deus. Depois, pessoal, de colocar as rosas, eu vou fazer também umas folhas, né, e eu vou deixar a numeração do bico passando aí pra vocês, porque agora eu não lembro, mas é um bico folha pequeno. E pra fazer esse verde, eu só coloquei mais algumas gotinhas do corante verde folha, pra ficar um pouquinho mais escuro do que aquele, né, que eu coloquei no bolo, pra dar um pouco mais de destaque. Então, depois que eu termino de fazer as folhas, eu vou só finalizar colocando algumas pérolas comestíveis na parte de baixo do bolo, tanto no bolo de baixo, como no bolo de cima também. Pra fazer essas pérolas comestíveis, pessoal, eu uso o chocobol, eu compro daquele branquinho, e coloco um pouquinho de pó para decoração dourado. É só isso, pessoal. Daí, já ficam assim essas pérolas bem bonitas. E esse foi o resultado final desse bolo. Eu achei que esse bolo ficou lindo. E eu espero que vocês também tenham gostado. Então, pessoal, eu espero todos vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho